Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Se é pra você cantar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga O meu tempo O amanhã 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 Experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda mais alivramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua parte Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertença e só confie em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertença e só confie em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertença e só confie em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, meu Deus Eita, Glória! Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A madrinha é preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente Aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Eu queria que você prestasse atenção nessa letra Escute O vento não me derrubou O medo não me parou As pessoas não acreditaram A guerra, sabe? Me feriu Mais experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Cante comigo Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai Bate no teu peito Bate no teu peito Deus conhece A minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver quantas guerras Sobrevivi 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 Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que ele cuida Exalta que ele cuida Glorifica que ele cuida Louva ele Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio Essa hora que ele cuida Essa hora que ela vai ser Amém E enquanto você Adora ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adora Então adora Exalta Glorifica Louva ele Que ele cuida Estou sentindo a graça de Deus aqui Vou repetir mais uma vez Então adora Então adora Exalta Glorifica Glorifica Louva ele Que ele cuida Se alguém Perguntar Como você Venceu Você vai dizer assim Sobrevivir Sobrevivir Deus cuida Deus cuida Deus cuida Ele está cuidando Ele está cuidando Ele está cuidando Da tua casa Ele está cuidando Da tua família Ele está cuidando Do teu ministério Sobrevivir Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim Não se preocupe Não sei porquê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Receba força Receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Levanta as suas duas mãos Para o céu Oh aleluia Oh aleluia Levanta as tuas duas mãos Abre a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Se glória não pode ser melhor não Se aleluia não pode ser melhor não Coisa linda Coisa linda Como é que é o coro? Sobrevivir Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim Levanta as suas duas mãos Querem ouvir a igreja vai Sobrevivir 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 Não desistir Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Eu comecei a cantar quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração No culto Aos 6 anos de idade eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo E as pessoas pensam que deserto, essa música deserto apareceu do nada em minha vida Não Apareceu no momento que eu saiba dificuldade em dificuldade Há 3 anos atrás Eu estava passando por um deserto na minha vida Onde nada fluia Nada acontecia Eu abri a minha geladeira e só tinha água E eu lembro naquele dia que eu comecei a profetizar E no mesmo dia que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E eu estava louvando Eu sou uma menina que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque eu só ria para ela E ela falou assim Assinte disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração que você fez Hoje o Senhor vai enviar a providência para você E ela botou o pix Mas várias pessoas começaram a abençoar E eu fiz a compra do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus que te faz sonhar É o Deus que te faz realizar aquilo que você não sonha Eu lembro num dia que eu estava passando dificuldade E quando eu orava eu cantava essa música assim Eu cantava assim para Deus Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só para demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Para crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou Enquanto a minha força Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar E te adorar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou Não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu deixei minha ação É mais É mais Eu posso Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração Eu sei Senhor Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor O Senhor está cuidando De mim Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando a minha força Se esgotar O teu anjo vai Declare pra esse povo E te adorar Eu fico Reitar Me Se quiser Eu não vou Não vou Perder A guerra Te louvar É Meio a Ações É Ações É Mas Posso não ver O amanhã Maior Que Sei Esse Que Chegará A O Senhor Estar Cuidando-lhe E te Adorar E te Adorar É O que Sustentarei Que Que Eu Não vou Perder A Guerra E Te Louvarei Eu Te 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 Com essa idade eu já ministrava Com essa idade eu já entendia o meu propósito E é tão bom ver crianças sendo impactadas pelo Espírito Santo É tão bom ver crianças sentindo a presença de Deus O que adianta ter fama? O que adianta ter seguidor? O que adianta se não tem uma alma que ouve a adoração E que sente a presença de Deus? Eu quero que você ministra pra esse povo de novo Te adorar E te adorar Eu que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra E te Eu não vou, não vou perder a guerra Aqui que sai o perfeito louvor Aqui que sai, levanta as suas mãos e declara isso em nome de Jesus Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de ti Ele cuida de ti Ele cuida de ti Receba o teu milagre em nome de Jesus Aleluia 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 Tô te esperando no altar Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar Mas o roleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Estás amarrando no altar Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como um vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como um vaso Que se quebrou Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar Estava em pedaços Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do amor Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu Sabendo que Recomeçar É tão difícil Clamei a Deus Clamei a Deus Somente Com O que Restou De mim Quando Minha peste Estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus Pedaços De novo No lugar Deus moveu As águas Por Me amar Quando Minha peste Estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus Pedaços De novo No lugar Deus moveu As águas Por me amar Estava Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão O fim do sol O medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo Mesmo eu Sabendo Que Recomeçar É tão Difícil Clamei a Deus Somente Com O que Restou De mim Quando Quando Minha peste Estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus Pedaços De novo De novo No lugar Deus moveu As águas Por Me amar Quando Minha peste Estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus Pedaços De novo No lugar Deus moveu As águas Por Me amar Me restaurou Ressuscitou Minha fé Tomou Os meus Pedaços E deu Minha nova Vida Quando Minha peste Estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus Pedaços De novo No lugar Deus moveu As águas Por Me amar Quando Quando Minha peste Estendeu E a mão de Deus Me socorreu Eu vi os meus Pedaços De novo No lugar Deus moveu As águas Aguas Por Me amar Ele me amou Por Me amar Aleluia Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declarar isso Não se frustrarão Não se frustrar Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia! Talvez Aleluia! Talvez Talvez Vem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Não se cruzarão Não se cruzarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém Preste atenção isso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Quando passares pelo fogo Ele não Sabe por quê? Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Não tema, filho meu Aleluia Eu estou contigo E se o teu barco Parecer Que vai na outra Há Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu, dano do tempo Sou eu, dano daqui Sou eu, dano do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aleluia Aleluia, aleluia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando Pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma Não, é Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora a barco E você tem que terá a barco Não é um fantasma Eu sou eu, que eu vou conseguir chegar no alvo? Sou eu Sou eu, que eu sou eu Sou eu, que eu sou eu Sou eu, que eu sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, doando do vento Sou eu, doando do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus